Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu postei um vídeo aqui falando sobre melasma inicial, que lá em dezembro eu verifiquei aqui na minha pele e descobri aqui nessa região da testa, vou deixar uma foto aqui, porque eu acho que fica melhor de ver, descobri uma manchinha levemente amavonzada, bem leve mesmo, e aí depois descobrimos que se trata de um melasma inicial. Claro que pela câmera é bem complicado de ver, porque a mancha é realmente no início, ela é bem fraquinha, então não é aquele melasma impregnado ainda profundo, é bem tranquilo de tratar. Só que, claro, eu não vou deixar com que essa mancha fique mais escura para então tratar, eu já vou começar com o meu tratamento. Creio que no meio de mês de março ou no finalzinho de mês eu devo intensificar o meu tratamento. Eu não sei quando esse vídeo aqui será postado, mas eu vou fazer aí um acompanhamento de alguns produtos que eu vou usar para essa finalidade do melasma. E a causa do meu melasma inicial, com certeza, é questão hormonal, juntando com a pré-disposição, que é genético de ter manchas na pele. Mas vamos lá, né, porque manchas de pele é luta para a vida, esse é o meu lema e acho que sempre vai ser. Eu estou usando um produto, gente, que eu fiz um post sobre ele lá no blog, que é o sérum de vitamina C 10%, com ácido córdico 3%. O ácido córdico, ele pode tranquilamente ser usado no verão, porque ele não é fotossensível. Ou seja, né, ele não vai irritar a pele por conta de sol e de luz direta. Só que todo ácido, quando a gente usa na pele, a gente usa à noite, de preferência, mas tem que ter um cuidado, né, com o sol, exposição direta ao sol, usar um bom protetor solar, e isso não pode nunca ser descuidado, né. Eu estou usando esse sérum, creio, que faz em 3 semanas, ou quase 4 semanas, eu venho usando já. Claro que eu sempre tenho um complemento, né. Sabonete de ácido glicólico, eu gosto muito de fazer esfoliação com a farinha de arroz, ou com algum produtinho que eu tenho em casa, aveia misturada com sabonete de ácido glicólico. Então, uma coisinha ou outra, para ajudar no colamento da pele, eu sempre aplico no rosto. A própria massagem que eu faço semanalmente com a máscara de ouro na pele, ajuda a estimular muito o clareamento. Mas falando em clareadores mesmo, o único que eu estou usando é o ácido cóstico. Se bem que a vitamina C, ela ajuda, né, auxiliando no clareamento da pele. Na verdade, gente, tudo junto, né, ajuda no clareamento da pele, quando tem uma rotina, que é uma rotina regrada. Por exemplo, eu tomo água com o lipão, né, todos os dias, que ajudam na manutenção da pele. Eu bebo muita água, que também ajuda na hidratação da pele. Então, favorece muito, né, todo esse cuidado que eu tenho. Então, como eu falei, a massagem com a máscara de ouro semanal, limpeza de pele, uma vez a cada 15 dias, aquela limpeza profunda, ajuda muito, né, a estimular a pele, ficar sempre mais limpinha. Então, ela fica uma pele mais clarinha. Retinol, que eu intercalo, né, as minhas noites. Às vezes eu uso retinol, às vezes eu uso ácido hialurônico, às vezes eu durmo somente com a vitamina C líquida na pele. Por isso que eu digo que um ou dois produtos não vai ajudar muito. Mas uma rotina completa e frequente, essa rotina, ela vai dar, sim, um bom resultado. Daqui algumas três semanas, quase um mês, eu já tenho aí mais algumas novidades que eu vou colocar na minha rotina. E claro que eu vou fazer um vídeo contando pra vocês. O fato é, gente, que pele, pele bem cuidada, pele com um bom resultado, naquilo que tu deseja, no meu caso agora, é conter essa manchinha, deixar com que ela não aumente. Isso tudo é resultado de uma rotina, né, de algo que realmente comece a fazer e siga por algum tempo fazendo. Porque a pele, ela precisa ser tratada. Mas ela não vai ser tratada dia sim, dia não, uma semana bem certinho e a outra já não faz mais. A pele não vai ter um bom resultado. O vídeo vai ficando por aqui. Mas teremos aí outros vídeos com mais dicas de produtos que eu colocar na minha rotina ou algo que eu mudar na rotina e que agora vai acontecer muito. E eu quero registrar tudo e compartilhar com vocês. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.